Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e eu queria saber de você aí. Você é mais noveleiro ou é mais de assistir filmes e tal? Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre novelas, né? Quais as novelas brasileiras que tiveram sucesso, né? Que foram transmitidas aqui e tiveram bastante sucesso. Mas hoje eu queria falar sobre filmes. Não necessariamente filmes brasileiros, né? Que foram transmitidos aqui. Filmes que são mundialmente famosos e que foram gravados aqui no México. Gente, essa lista vai te surpreender bastante. Fica aqui comigo e me acompanhe no vídeo de hoje que o assunto tá super legal. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família. Ativa o sininho pra não perder nada do que rolar por aqui. E me sigam lá no Instagram, arroba Leiciane Marinho. E é isso, pessoal. Vamos iniciar logo o vídeo de hoje. Então, gente. O México, ele já foi palco de muitos filmes famosos que nós assistimos e gostamos muito. E existem vários motivos que fazem os grandes produtores, né? De Hollywood, fotos, enfim, produtores de filmes escolherem o México como o baixo custo nas produções, né? Os filmes rodados no México, geralmente, eles têm um custo menor do que os filmes que são rodados lá em Hollywood ou em outras partes do mundo. Então, o fato do custo, né? Dessas produções serem consideravelmente menores quando gravadas aqui no México é um fator que atrai, né? Muitos produtores aqui no México, para o México. E também o fato do país oferecer lugares muito bons, assim, paisagens, imagens, enfim. As locações utilizadas pra gravarem filmes aqui no México são de um visual, assim, espetacular. Então, esse é o principal motivo, né? Os dois principais motivos que atraem muitos produtores para gravarem filmes aqui no México, né? E nós vamos agora iniciar a nossa lista com cinco de grandes superproduções de cinema que foram gravadas aqui no México. E vamos lá começar com a primeira. Você que gosta aí de filme de ação, com certeza, já assistiu ou já ouviu falar sobre os filmes do Rambo, né? São vários filmes gravados já, né? Do Rambo com o Sylvester Stallone. E um desses filmes foi gravado totalmente aqui no México e foi o Rambo 2. Essa película, ela foi gravada no estado de Guerreiro, em cidades como Acapulco, Tequanapa e Coyuca de Benítez. Benítez, acredito que é assim que se pronuncia. E, gente, bem interessante, né? Inclusive, nessa última cidade que eu citei agora, foi onde foi gravada aquela cena da explosão na cachoeira. Já assisti alguns filmes, né? Do Rambo. Eu gosto de assistir filmes assim, nesse estilo, né? De aventura, de ação, enfim. Já assisti. E essa cena é bem interessante, gente. Eu não fazia ideia de que foi gravada aqui no México e sim, me surpreendeu bastante. E eu amei saber. Me conta aqui se você já assistiu essa ou qualquer outro filme. Inclusive, o último filme, né? Do Rambo, que eu assisti, eu acho que também foi gravado aqui no México, né? Eu não tenho certeza. Eu não consegui achar a informação, mas eu acredito que sim. Porque até, inclusive, por conta da história, né? Que fala sobre o sequestro da menina lá, né? Que eu acredito que era a neta dele, não sei, o familiar dele. E que foi trazida pro México, né? No filme, eles contam bem direitinho. Quem já viu sabe do que eu tô falando. E eu acredito que essa película também foi gravada no México. Mas eu não encontrei, gente, informação assim, clara, sabe? Pra afirmar. Então, se você tem essa informação, eu espero e coloco aqui nos comentários. Mas eu acho que também foi gravado aqui no México. O último filme do Rambo também. Segundo filme bastante famoso, que também foi gravado aqui no México, foi Rápidos e Furiosos, né? Um dos filmes de Rápidos e Furiosos. Eu não sei exatamente qual. Mas, sim, um dos filmes de Rápidos e Furiosos. Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem. Ele foi gravado no estágio de Sonora. Próximo filme foi o filme 007 Espectro. E aí, vocês gostam dessa saga, né? De filmes do 007? Só acredito que eu já tenha assistido um ou dois. Mas eu não assisti todos os filmes, né? Esse filme, em específico, né? O Espectro, que foi lançado em 2015, foi responsável pelo surgimento de uma grande tradição aqui no México, que é o desfile do Dia de Finados. Sim, gente. Esse desfile não existia aqui no México antes desse filme. Inclusive, hoje em dia, é um dos grandes momentos, assim, do ano, né? De festividades. É o desfile do Dia de Finados. Mas, antes desse filme, ele não existia. Foi a partir desse filme, né? Durante esse filme, existem algumas cenas onde, supostamente, está acontecendo um desfile que é ali fazendo alusão ao Dia de Finados, né? Então, depois desse filme, né? De verem essas cenas, os mexicanos decidiram colocar em prática, né? Tirar ali do mundo fictício e trazer pra vida real o desfile do Dia de Finados, né? Em comemoração ao Dia de Finados. E ele é realizado todos os anos. Gente, eu achava que esse era um costume muito mais antigo, né? Mas ele é recente, ele é de 2015, tem o quê? Sete, oito anos só que é realizado esse desfile e foi por conta desse filme, né? Ou seja, esse filme foi responsável por instaurar uma tradição que eu acredito que vai durar gerações aqui no México porque todos os anos vem sendo realizado, né? É algo parecido, assim, com o desfile das escolas de samba aí no Brasil, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro tem várias alegorias e assim. É aquele mesmo estilo só que com o tema do Dia de Finados. E é bem interessante, gente. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre todos os costumes e tudo que acontece no Dia de Finados. Você pode procurar se você quiser ver, tá? Bem interessante. E vamos lá falar do nosso quarto filme que foi um campeão de bilheterias no mundo inteiro. ele já ganhou vários prêmios, vários Oscars. E, gente, acredito que todo mundo já viu ou ouviu falar desse filme que foi o filme Titanic, gente. Titanic também foi totalmente gravado aqui no México, né? Nas praias de Rosarito, em Barra, Califórnia. Que é onde fica também Los Cabos, que também é extremamente turístico. Los Cabos é tão turístico quanto Cancún e essa região aqui, né? De Tulum, Playa del Carmen. Enfim, e Titanic foi gravado lá. Barra, Califórnia fica próximo ali à fronteira com os Estados Unidos, né? Fica mais ou menos uns 30 quilômetros ali da fronteira. E, gente, me surpreendeu bastante saber que Titanic foi gravado aqui no México. Vou deixar esse imagem aí pra vocês. Inclusive, como curiosidade, né? Os produtores, né? Se não me engano, foi a Fox que gravou, né? A responsável por gravar esse filme. E eles compraram uma extensão diária gigantesca pra gravar a cena, né? Do naufrágio ali do Titanic. Enfim, eles tiveram que construir, né? Todo aquele navio imenso. E eles compraram, gente, muita, muita, muita terra. Espaço, né? De terreno. De terreno. Pra fazer o filme. E, gente, um sucesso absoluto, né? No mundo inteiro. E é isso. Titanic também foi gravado aqui no México. E agora eu vou citar o quinto e último filme gravado aqui no México. Que foi Resident Evil 3 A Extinção. Foi gravado também aqui em Mexicali. Também em Barra, Califórnia. E, gente, eu sou apaixonada por todos os filmes de Resident Evil. Já assisti todos várias vezes. E gostei bastante de saber que um deles foi gravado aqui, né? E como curiosidade, se não me engano, Ele, inicialmente, seria gravado na Austrália. Acredito, acho que sim, na Austrália. Mas, finalmente, decidiram gravar aqui no México por conta dos custos, gente. Foi o que eu comentei lá no início do vídeo, né? Que vários filmes já foram, vários desses filmes já foram rodados. Esses que eu citei e vários outros, tá, gente? Tem uma lista bem grande de filmes que já foram rodados aqui no México. Por conta do custo, né? Ser bem mais baixo do que em outras regiões, né? Em outros países, em outros lugares do mundo. E esse foi um exemplo disso, né? Resident Evil, esse filme, né? O 3, a extinção, deveria ser gravado na Austrália, inicialmente. Mas, por conta dos custos, decidiram gravar no México. Que tem ali aquelas paisagens, né? De deserto. Vou colocar aqui imagens, algumas imagens do filme pra vocês verem. E, assim, essas paisagens, né? Maravilhosas também a gente encontra no México. E, gente, bem bacana, né? Bem legal. Também gostei muito de saber. E vocês, me contem aqui qual desses filmes vocês já assistiram. Ou qual deles vocês ainda não assistiram. Todos eles são bem bons, viu, gente? Assistam, vocês vão gostar muito. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Queria compartilhar com vocês, né? Em outra ocasião, eu comentei sobre as novelas. E agora eu queria fazer um vídeo contando um pouquinho sobre os filmes também, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão de conteúdo, coisas que vocês querem aqui no canal, coloquem aqui embaixo. Que eu, como sempre, acompanho todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.